Música O arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa na sede da Lerge para deputados e servidores da casa. O cardeal pediu harmonia entre as diferentes ideologias para o bem da população fluminense. Um momento de oração e reflexão. Na missa celebrada pelo cardeal Dom Orani Tempesta, o arcebispo da cidade falou da importância de ter celebrações nas sedes dos poderes do Estado como poder legislativo. Ele também destacou a necessidade de gestos concretos de fraternidade e que as diferenças religiosas e ideológicas devem ser superadas para o benefício da sociedade. Dar uma assistência aos católicos que tem essa grave responsabilidade de legislar para o Estado do Rio de Janeiro é um alento de poder ajudá-los, poder governar bem e fazer seu trabalho bem. Além de ser também um diálogo com os outros cristãos, com as demais religiões e com as demais culturas também. Ou seja, os cristãos católicos têm essa abertura universal para poder conviver com todos e contribuir para o bem do nosso Estado. Essa é a nossa oração e também cada vez mais o exemplo de deputados que convivem na diversidade de opiniões, mas na comunhão e na preocupação com o bem é o sinal do Estado do todo. A celebração aconteceu no auditório da Alerj, espaço que agora recebe representantes de diferentes religiões e que realizam celebrações ao longo da semana. O entusiasta da inauguração do local e da vinda de Dom Orani até Alerj foi o deputado Fred Pacheco, que tem uma vida dedicada à Igreja Católica. Esta é a casa do povo e o povo expressa a sua fé, expressa a sua fé da forma mais diversa possível. E nós como parlamentares hoje, a gente precisa entender que esse é o caminho, a democracia é exatamente isso. É a gente poder expressar aquilo que a gente sente, expressar a nossa capacidade de se unir a Deus da forma que for a sua melhor opção. E eu como católico, hoje me sinto muito à vontade de trazer para esta casa, de conseguir ajudar e participar desse momento, onde nós temos o nosso pastor, o nosso cardeal Dom Orani aqui, celebrando uma missa. A importância desse encontro aqui para nós é de realmente fundar aqui a capelania, onde as pessoas possam vir, se encontrar, ter esse momento com Deus, se encontrar com Deus, rezar, rezar pelas pessoas e também viver esse momento. O deputado Brazão, que representou o presidente da Alerj na missa solene, ressaltou a importância deste momento na sede do parlamento fluminense. Isso representa muito para o nosso parlamento aqui, de estar dentro aqui do parlamento entre os deputados, de ter esse momento de fé, o momento que a gente faz orações aqui para que a gente possa estar unidos aqui, para que a gente possa defender o nosso povo do estado do Rio de Janeiro, tendo essa palavra de fé e que a gente possa conseguir cada vez mais nos unirmos aqui para que a gente possa defender o nosso estado, que o nosso estado está precisando muito disso. Legenda Adriana Zanotto